E as urnas eletrônicas são levadas desde ontem aos locais de votação aqui na capital. Elas vão passar por um novo teste neste sábado. Os últimos caminhões são carregados. As urnas eletrônicas já foram lacradas e testadas e são levadas desde ontem para os locais de votação na capital. São quase 4 mil urnas só em Manaus. Amanhã elas vão passar por um reteste. As do interior não retornaram depois do segundo turno. São as mesmas do primeiro turno. Eles apenas vão fazer a atualização do sistema para que haja a votação para o segundo turno e a atualização dos candidatos. São mais de mil locais de votação em Manaus. As escolas e instituições já foram cedidas para a justiça eleitoral. Nós temos 13 zonas aqui na capital e agora iniciou a segunda etapa. Elas serão levadas para os locais de votação para as montagens das sessões eleitorais. Cerca de 7 milhões de reais foram gastos para realizar o segundo turno das eleições. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas recebeu só neste segundo turno mais de 200 denúncias de diversos crimes eleitorais. O caso mais recente foi hoje de manhã com derrames de panfletos denegrindo o candidato Wilson Lima do PSC. As principais ruas das zonas norte e leste amanheceram assim. Panfletos anônimos denegrindo o candidato Wilson Lima foram espalhados próximos a locais de votação e de grande concentração de pessoas, como o terminal do Jorge Teixeira. Ao que tudo indica, o material foi deixado propositalmente em alguns pontos estratégicos da zona leste e da zona norte. Como aqui, olha, nós encontramos essa quantidade de panfletos contra o candidato que estava dentro desse envelope. E pelo que nos disseram, do jeito que estava, o carro passando, fazia um movimento que começava a espalhar ele pelo chão. Dentro dos pacotes, encontramos uma identificação. O número do lote deve ajudar a Polícia Federal chegar até a gráfica que reproduziu o material. Isso aí está errado, né? Sujou a cidade. A gente estava vendo aí, achei que até um temporal que tinha dado aí, alguma coisa. É, isso não está certo não. Eu achei que não está certo, né? Sujou a cidade. É o último apelo, né? Rapaz, eu acho que isso aqui é TVS do Amazonino, ó. Porque ele quer derrubar de todo quanto é jeito, mas não ganha não. Câmeras de vigilância flagraram o exato momento em que o material foi espalhado. Na Avenida Grande Circular, uma moto joga os panfletos por volta de uma da madrugada. Já no bairro Cidade Deus, o derrame aconteceu um pouco mais tarde. Novamente, o motociclista espalha o material em frente a uma escola municipal. Esse cobrador de ônibus, que não quis se identificar, disse também ter visto um carro espalhando os papéis na Avenida Camapuã, na Zona Norte. O caso já está com os juízes da propaganda, que receberam a denúncia pelo aplicativo Pardal. Quando nós recebemos, nós recebemos apenas a imagem de um candidato. Então a gente tem que verificar se esse foi um derrame feito por pessoas ligadas a ele ou contra ele, né? Então o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos colhendo informações, além do próprio material já apreendido, no sentido de tentar identificar quem foi que procedeu a esse derrame. Aliás, a Justiça Eleitoral já recebeu 239 denúncias só no segundo turno, 194 pelo aplicativo Pardal, 104 pelo WhatsApp e 48 pelo telefone. Toda e qualquer informação que a população puder nos passar, seja através do nosso número de WhatsApp, seja através do próprio Pardal ou do nosso telefone da Comissão de Fiscalização, nós agradecemos, porque toda informação é bem-vinda. Pois é, a gente reforça que quem quiser fazer denúncias de irregularidades eleitorais pode entrar em contato com a Comissão de Fiscalização do TRE por meio dos telefones que aparecem aí na sua tela. E olha, a última pesquisa eleitoral para o governo do Estado antes do segundo turno das eleições foi divulgada hoje pelo Instituto Pontual. Pelos dados divulgados, o candidato do PSC, Wilson Lima, lidera as intenções de votos. Na pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 2.848 pessoas foram ouvidas entre os dias 20 e 24 de outubro em 10 municípios do Estado. O candidato Wilson Lima, do PSC, aparece com 64% das intenções de votos, enquanto o Amazonino Mendes, do PDT, acumula 36%. Esse percentual de votos válidos de 64% para o candidato Wilson Lima e 36% para o candidato Amazonino Mendes, acaba nos reafirmando através de estudos que o Wilson Lima será o novo governador. Isso é uma resposta a um padrão, um comportamento que tem acontecido em todos os estados no Brasil. Dos dez municípios que participaram da pesquisa, o candidato Wilson Lima ganha em oito, com destaque para os maiores colégios eleitorais, que são Manaus, Parintins, Itacoatiara e Manacapuru. Já o candidato à reeleição, Amazonino Mendes, só ganha em Tefé e Maués. Em Iranduba, Wilson Lima acumula mais de 70% das intenções de votos. Em Benjamin Constant, Wilson virou nas pesquisas e agora lidera com 57%. E em Tabatinga, o candidato do PSC mais uma vez está à frente, com pouco mais de 50%. O interior vai ser importante. A gente percebe que um dos maiores colégios eleitorais tem começado a adotar um comportamento de intenção de voto parecido com a capital. Mas a capital, desde o primeiro turno, já se colocava numa votação com bastante diferença para o candidato Wilson Lima. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 04907 barra 2018. Próximo bloco, eleitores de Anamã e Novo Airão vão às urnas no domingo escolher, além de governador e presidente, os novos prefeitos dos municípios. É depois do intervalo.